A gente traz para essa feira algumas tecnologias que já são aplicadas fora do Brasil, especialmente na Alemanha, para controle de IRI, controle de pavimentação, a parte de controle de compactação. A gente percebe uma movimentação muito grande no stand, muita gente interessada por equipamentos de tecnologia para aumentar a produtividade, o que a gente percebe em relação aos anos anteriores, talvez com o mercado agora mais difícil, mais restrito, as pessoas têm que começar a preocupar com economia, com produtividade e com minimização do desperdício.